No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no verso de número 17, eu quero compartilhar uma reflexão pequena com vocês. Marcos, capítulo 9, verso 17. Diz assim, um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado por tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu quero fazer uma comparação, uma analogia hoje da situação deste homem e de como ele se posicionou mediante aquilo que ele estava enfrentando. O que muitas vezes existe muita similaridade entre o que nós vivemos e o que esta passagem busca nos dizer. Bom, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que o homem tem um problema e ao ter este problema ele procura Jesus. Isso por si só já nos aproxima deste homem. Por quantas vezes nós, motivados por um problema, por uma crise, por uma dificuldade, por uma demanda, vamos em busca de Jesus. Entramos numa igreja, fazemos uma campanha, nós vamos buscar solução para o nosso problema. Então, quando nós olhamos a história deste homem, ok, ele é mais um na multidão, é verdade. Ele é alguém que está no meio da multidão e o que ele foi fazer ali, ele foi levar sua causa para Jesus, porque ele acredita que Jesus pode resolver seu problema, pode resolver sua causa. Mas a grande questão na resolução das causas, não é para quem levamos e quando levamos, mas sim há quanto tempo nós estamos tentando solucionar este problema. Quando nós vamos olhar para esta situação, nós vamos descobrir que este problema é um problema que dura muito tempo. Nós vamos descobrir que esta tentativa deste pai, não é a primeira. Ele já tentou resolver seus problemas ou sua situação durante muito tempo. Então, quando ele chega para Jesus, quando ele chega agora diante de Jesus, nós olhamos a situação dele como se fosse a primeira tentativa. Aquela que você sai intencionado a resolver pela primeira vez com grandes expectativas, mas isso não é realidade. Como muitas pessoas já fazem ou já fazem muito tempo que elas estão buscando uma solução para a sua situação econômica, uma solução para seu relacionamento conjugal, uma solução para o ajuste de seus filhos. Nós temos que dar uma olhada no histórico dessa pessoa. Porque quando nós olharmos o passado, de onde ela está vindo, aqui nós estamos no presente. Trouxe-te o meu filho. É verdade. Eu trouxe o meu filho, que tem um espírito que o imudece, que não deixa ele falar, e eu trouxe para o Senhor. Está bom, crente, mas vamos entender como está a sua vida ou sua situação. Me ajude aí, por favor, colocando o seguinte texto, o verso 18 agora. Eu vou usar bastante, viu? Então, me ajude aí, quem está aí. Marcos 9, 18. Onde quem é que o apanha, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido, pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Preste atenção, porque o homem que acaba de chegar, diante de Jesus, ele está vindo de uma experiência altamente negativa e decepcionante. Ele pegou sua causa e colocou diante dos discípulos, buscando resolver sua situação, ele está lutando com todas as suas forças e todas as vezes que as coisas não acontecem, inevitavelmente, ele volta para casa mais fraco, mais frustrado, mais decepcionado. Por quê? Porque ele gastou grandes expectativas para resolver a situação naquele lugar. Como ele não consegue resolver, inevitavelmente, a sensação é de apatia, é de olhar para a situação e dizer, poxa, mais uma vez eu tentei e não deu em nada, eu não consegui sucesso. O que eu quero que você entenda, é que muitas vezes, antes de chegar ao endereço certo, na pessoa certa, diante de Jesus, você pode ter passado pelos discípulos, você pode ter passado pelos reis, como foi o caso de Namã, no Velho Testamento. Muitas pessoas hoje chegam aqui, oriundas de ambientes que a decepcionaram, de um pastor que se corrompeu, que adulterou, que administrou mal, que tratou mal, certo? De um casamento, que houve traição, que houve isso e que houve violência, de filhos, que caminharam por pecado, por situações profissionais, onde pessoas te traíram, puxaram o teu tapete, certo? Abusaram de você, eu não sei de onde você veio, o que eu sei é que todo mundo que está aqui tem passado. E quando nós olhamos para as pessoas, muitas vezes, nós sequer somos sensíveis o suficiente para parar para pensar, de onde essa pessoa está vindo, o que é que ela já viveu, o que é que ela já sofreu, para chegar até este presente momento. E pior, qual é o nível de expectativa que hoje ela nutre a nosso respeito, como pastores, como líderes, quanto mais decepcionadas e feridas elas vêm, mais vagarosas elas chegam, mais observadoras elas chegam, porque, sabe a história do gato escaldado, tem medo de água fria? é mais ou menos assim, o que este homem faz, é vir de situações decepcionantes, de coisas que o feriram, o machucaram, e agora? Agora ele está diante da pessoa certa, porém, com o coração ferido pelas pessoas erradas. muitas pessoas, quando chegam num ambiente que pode resolver as coisas, você quer ver? Um cara está 38 anos, João capítulo 5, 38 anos, ele está paralítico, e ele então vai para um lugar, o tanque de Bethesda, onde ele acha que vai obter cura, está certo? Ele está lá, mas ele tem dificuldade, sua paralisia o impede de acessar o tanque, há uma tradição que diz que uma água se movimenta de forma involuntária, e quando esse fenômeno acontece, aquele primeiro que cair na água, fica curado. Um belo dia, Jesus está passando lá, ele sempre quis ficar curado, e quando Jesus chega perto dele, Jesus pergunta, queres ficar são? Qual era a resposta? Qual era a resposta? Qual era a resposta? Sim. Sim. Quero. Me cure. Sabe o que ele falou? Moço, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Não há tristeza, moço. Vê esse pessoal passando aí, ninguém nem liga para mim. Sabe? Ninguém nem liga, eu estou cansado. Ninguém faz nada a meu respeito. Era só falar sim. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, eu estou tão machucado pelo que fizeram comigo até hoje, que eu estou diante da oportunidade de me dar minha vida e não consigo mudar. Hoje, você está achando que esse texto é diferente de nós? Não é não, querido. Muitos de nós estamos tão feridos, estamos tão machucados. Estamos tão decepcionados, que muitas vezes viemos a um culto maravilhoso que muda a vida dos outros, mas não muda a nossa. Por quê? Porque as feridas, normalmente, elas acabam impedindo o agir de Deus. Nós estamos olhando para um texto, este homem está tendo o privilégio de falar com Jesus. Jesus perguntou o que é que está acontecendo. Ele foi lá e falou, olha, sou eu que trouxe-te o meu filho, que tem um espírito que o imudece, que faz com que ele não fale. Esse espírito apanha-lhe de uma forma tão violenta, que ele fica todo rígido, espuma a boca e parece que vai morrer. E aí Jesus faz uma pergunta para ele, no verso 21. Coloca aí. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Isso faz diferença para Jesus, sim ou não? Sim ou não? Mas faz diferença para quem? Para o pai. Para Jesus não faz diferença há quanto tempo tua vida está ruim, teu ministério não anda. Para Jesus não faz diferença há quanto tempo você está com câncer, que tipo de câncer é. Para Jesus não interessa se você está falido, se você está rico, não interessa nada para ele o tempo. Mas ele pergunta para o pai, há quanto tempo isso acontece? Porque ele precisa entender o que está acontecendo dentro do homem, porque você já vai descobrir porque esse negócio vai dar certo. Quando Jesus pergunta há quanto tempo acontece isso? O homem diz, desde, desde da infância. Isso eu estou enfrentando esse abuso que o pai, que o tio, que o avô fez desde quando você tinha seis, sete anos. Essas questões domésticas que fez com que você se tornasse um adúltero, um infiel, um promíscuo, alguém violento. Essas questões econômicas que fizeram com que você gerasse uma compulsão para gastar, para não administrar dinheiro. Quando nós olhamos para a história, o que Jesus está perguntando é, eu preciso saber quanto tempo isso está acontecendo na sua vida, para que eu possa entender como você vai reagir agora que você chegou no lugar certo. Porque às vezes as pessoas gastam tantas energias em lugares errados, com pessoas erradas, em situações equivocadas, que quando chegam num momento decisivo, elas não conseguem agir de forma a fazer as coisas acontecerem na vida delas. A grande preocupação que eu tenho com o não acontecimento de fatos na vida das pessoas, é porque eu sei que se você vem ao culto, alguém faz uma promessa ou fala alguma coisa com você, que não cumpre uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, depois de um tempo você não acredita mais no que sai do púlpito. Inevitavelmente, transformações, acontecimentos, fatos, milagres, eles têm que acontecer na nossa vida. Por quê? Porque, primeiro, porque Deus é poderoso para fazer e Ele não mente e diz que faria. E segundo, porque se isso não acontecer, inevitavelmente, para você, a fé é morta. É assim que funciona. Quando nós olhamos, Jesus pergunta, há quanto tempo Ele está assim? Note que Jesus pergunta para o pai, há quanto tempo o seu filho está assim? Ele não pergunta ao menino, o problema não é o menino, é o pai. O pai foi que procurou, é Ele que está atrás da solução. Então, Jesus precisa saber como é que está o coração dEle. DEle. Por quê? Porque, às vezes, a gente entra num culto aqui, igual eu estava sentado ali, louvando a Deus com os meus lábios, mas o meu coração estava longe no fato que aconteceu. Eu estava cantando o hino, pensando em outra coisa. Por quê? Porque o fato que aconteceu, tomou minha mente de assalto. Levou minha mente para aquela situação. Quando aquele homem responde, desde a infância, e olha o que ele diz no verso de número 22. Muitas vezes, esse espírito tem lançado, ou o tem lançado no, no, e quando lança alguém no fogo, durante muito tempo, esse alguém precisa cuidar de suas queimaduras. Preste atenção. O caso que este homem está enfrentando, são coisas que machucam sua alma. Me parece que o propósito aqui, não é falar de feridas físicas. Não. Porque, senão, nós estaríamos falando do menino. Quem está queimado, fisicamente, é o menino. Mas quem está extremamente dolorido, machucado, ofendido, decepcionado, angustiado, é o pai. O pai está dizendo, olha, isso que acontece, pega o meu menino e joga ele no fogo. Joga ele na... Procurando matá-lo. Eu não estou aguentando mais, moço. Eu já fui onde tinha que ir. Eu já fiz a campanha que tinha que fazer. Eu já botei o copo d'água em cima da televisão. Eu já dei uma oferta. Eu já fiz isso. Eu estou cansado. Estou cansado de tudo isso. Jesus está desvendando o coração dele. Porque a Bíblia diz que o que move Deus é um coração contrito e quebrantado. E o que as dores tentam fazer? Cauterizar seu coração. Entendeu? Qual é o grande problema? Por que que essa resistência precisa ser estabelecida? Porque é ela que vai deixar seu coração duro. Porque ela vai transformar você num religioso. Alguém que quando alguém pergunta, por que que você vai na igreja hoje? Porque hoje é domingo. Eu estou lendo. Dia de ir na igreja. Nota zero para a resposta. Não, por que que eu vou? Eu vou porque eu vou cultuar o meu Deus. Dar o melhor de mim. Porque ele foi extraordinário essa semana. Isso aqui passou. E com certeza essa semana que vai vir agora vai ser extraordinário. E eu sou grata. Eu quero lá dobrar meu joelho. Eu vou dar minha ofertinha. Ah, mas ela é pouquinha. Mas é o que eu tenho. E louvado seja o eterno. Que ninguém se meta na sua oferta, na sua vida, na sua oração. Uma vida com Deus. Mas se começa a te machucar, sabe como é que você vem para a igreja? Sentaram no meu lugar? Eu sento todo... Ah, eu queria sentar naquela cadeia vermelha lá do pastor Leza. Nossa. Não pode não. Então também eu não quero sentar em lugar nenhum. Quero sentar no inferno. Não, você já viu? Pare e pense. Eu gosto, porque me parece que Jesus está investigando. Porque não faz sentido ele perguntar quanto tempo o demônio está. Porque senão... Ah, desde a infância. Nossa. Então você volta outra hora. Porque o demônio familiar assim... É difícil. Já está há tanto tempo. O problema é o pai. Jesus está desvendando. E agora o pai vai dizer. Olha só. Olha só. Mas se... Podes fazer alguma... Tem... E... Ele achou que o discípulo ia expulsar os demônios? Sim ou não? Ele achou que as tentativas dele anteriores iam dar certo? Sim ou não? E ele está diante de Jesus. E o que ele falou para Jesus? Vê se o senhor pode aí. Vê aí se dá para dar uma moral. Para o meu garoto. Vê se dá para expulsar. Gente. Tem gente que está há tanto tempo decepcionado. Que quando chega na hora de resolver. Aí sabe o que a gente diz? Isso é falta de fé. Por isso que tu não recebe. Entendeu? A pessoa já está lascada. A gente ainda lasca mais. Você já viu alguém assim? Ah, seu filho morreu. Por quê? Porque você desviou. Se você estiver no caminho do Senhor. Ele estava vivo. Ah, você perdeu o emprego? Nossa. Meu vizinho está desempregado há sete anos. Tem gente que parece que se eu conversar com ela. Sabe o que ela faz? Marra uma pedra no seu pé. E joga dentro do mar. Que é para terminar de lascar você. Quando nós olhamos aqui. Nós estamos vendo alguém machucado pelo passado. Porque tem passado. Tem gente aqui que está com medo de casar. Por quê? Porque se decepcionou. Deu ruim com o homem. Deu ruim com dois homens. Com três homens. Com cinco homens. Com sete homens. Parece branca de neve. Não é verdade? Pare e pense. Porque o passado. Nossas derrotas. Inevitavelmente. Elas trazem danos. E é isso que Jesus está mostrando. Por isso que Jesus perguntou para o cara. Quanto tempo acontece isso? Ele falou. Esse negócio já está há um tempão. Esse demônio querendo matar meu garoto. Joga o menino no fogo. Joga o menino na água. Meu filho está parecendo X-Men. Agora, se o senhor pode fazer alguma coisa. Vê se dá para ajudar. Com quem ele falou isso? Com o chefe dos crentes. Esse termo é uma coisa que Jesus é franco. Jesus não vai dar mole para eles. Olha o que Jesus diz no verso seguinte. Se pode. Disse Jesus. O que ele perguntou para Jesus? Se pode. O senhor liberta meu filho? Jesus falou. Se pode. Tudo é possível aquele que crê. O camarada jogou a bola para Jesus. E Jesus fez assim. Toma de volta. Se você puder. O que Jesus está dizendo? Deixa eu falar uma coisa para você camaradinha. Você está chateado. Frustrado. Meus discípulos. Os demônios. Os vizinhos. A sogra. O marido. A esposa. O Lula. Bolsonaro. Tudo. 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 Tentando acabar com a sua fé. Desmoronar o seu corá. E se no meio de tudo isso. Você conseguir sobreviver. Tudo é possível. Aquele que crê. Jesus está dizendo. Nós temos tudo para não crer. Nós temos gente. Você vem hoje para a igreja. Olha para o pastor. Não tem gravata. Não tem terno. Não tem nada. Uma perda de credibilidade. Esse dia um cara me abordou. Ele falou. O senhor que é o pastor mesmo? De camiseta. Eu falei. Até que alguém diga o contrário. Esse dia alguém falou assim para mim. O senhor não parece pastor. Eu falei. Então você me diz. Como é que parece. Qual sei parecer. Pega a bíblia. Sim. Sim ou não? Sim gente. Está duvidando. É de todo mundo. Nós duvidamos da polícia. Dos políticos. Dos médicos. Nós estamos duvidando de tudo. Porque a credibilidade foi jogada no lixo. Os mais velhos aqui são da época que papel valia muito menos do que palavra, meu irmão. Eu ainda sou dessa época. O que nós estamos vendo aqui é um camarada altamente cansado. Exausto. Talvez igual a você. Que está no lugar certo. Na hora certa para viver um incrível. E está aparecendo que está pedindo esmola. Vê se o senhor pode libertar meu marido, Jesus. Coração de pedra. Jesus disse. É, minha filha. Isso aí é duro, hein? Muito difícil. Muito difícil. Senhor, vê se dá para botar esse filho meu no caminho. Não estou botando nos meus, vou botar os seus. Mas, Pedro, eu não sei de onde você está vindo, mas provavelmente o negócio não deve ser muito fácil para você não. Igual para ele. Então, ele chega meio desanimadinho, mas Jesus provoca. E quando ele diz, se o senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos, Jesus disse, se você pode. Tudo é possível ao quê? Jesus fez assim para ele, olha. Verso seguinte, 24. Imediatamente, o pai do menino declarou o quê? Creio. Ajuda-me. Olha o pai do menino. Jogou para Jesus, Jesus jogou para ele. Ele deu um biquinho e falou, Senhor, eu creio. O que sobrou foi pouca coisa. E o que está me faltando está nas tuas mãos. Eu creio, mas o senhor ajuda-me. Ajuda-me na minha incredulir. Porque eu não tinha condições de ter nada. Não devia acreditar em casamento, acreditar em filho, acreditar em igreja. Acreditar em governo. Aliás, eu não tinha nem condição de acreditar no senhor. Eu só acredito no senhor, porque o senhor me dá força para acreditar no senhor mesmo. A verdade é essa, irmão. Aqui não tem super-homem, não. O bagulho é doido. A vontade de pecar está em todo mundo. Está assim, olha. É que ninguém fala para não ficar vergonhoso. É difícil para todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Isso aí. E é isso que está acontecendo. Ele diz, eu creio. Quando eu pergunto para você assim, você crê que vai viver esse milagre? O que você diz? Mas crê. Você é igual ao pai do menino. Eu creio. Eu creio, senhor. O melhor, eu preciso crer. O melhor, eu tenho que crer. O melhor, eu quero crer. O melhor, não creio. Ajuda. Na minha, é assim que funciona, querido. E é isso que ele está dizendo. E quando ele faz isso. Verso seguinte. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo. Eu, ordeno que o deixe nunca mais. Entendeu? O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem o quê? Jesus acabou de fazer um milagre. E o que o pessoal falou? O que ele falou? Ele matou o garoto. Matou o garoto. Olha o menino lá, paradinho. Ele matou. Agora resolveu, hein? Agora. Ele matou o menino. Escute. Quando nós olhamos para isso. As pessoas estão em volta, dizendo, será que ele vai libertando? Não, mas é um demônio que está há muito tempo. O pai dele diz que joga de nós. Nossa, é uma coisa violenta. Mas todos os discípulos, não. Porque a questão, gente. Não eram os discípulos. Não era o menino. Era o homem e Jesus. Foi o homem que foi procurar Jesus para resolver o problema dele. É importante você entender isso. Este relacionamento que nós estamos propondo, não é entre você, sua mãe e Jesus. Não é entre você, seu pai e Jesus. Não é entre você, sua esposa e Jesus. Não. Aqui é você e Jesus. Independente de seu pai. Independente da sua esposa. Independente. Não é assim que funciona. Muitas pessoas, me parece, que estão aguardando uma mudança condicionada. Jesus entra com providência e liberta o menino. Por que que ele libertou o menino? O menino era a vitória daquele homem. Era isso. Aquele homem foi procurar e mostrou para Jesus suas debilidades. Suas decepções. Tudo aquilo que ele já tinha vivido. Eu não sei o que você está procurando. Eu não sei. Mas é importante você reconhecer como está seu coração mediante ao que você espera que Jesus faça. É melhor você procurá-lo com franqueza e dizer, Senhor, eu estou precisando, eu creio. Mas não é o suficiente. Me ajuda. Eu preciso obter sucesso. Eu preciso começar a mudar minha vida. Ou então, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar na igreja. Vendo pessoas subirem aqui. Contar seus milagres. Falar de suas histórias. E você vai ficar sempre indo para casa contando histórias de terceiros. Está na hora de você começar a contar as suas próprias histórias. É isso que eu tenho falado aqui. Por quê? Porque Deus não tem privilegiados. Talvez alguém aqui saia para amanhã viver um milagre de pagar uma conta de 50 reais. Uma conta de luz de 80. Alguém pode sair daqui para pagar um milagre de 100 mil. De 200 mil reais. Milagre não tem tamanho. É importante você olhar para isso. O que eu como pastor gostaria. É de ver você viver. É isso que eu tenho visto. E muito mais do que visto. Vivido. Sabe? Hoje eu estava tomando meu café da manhã. Lá em Vitória. E um rapaz muito humilde. Quando eu estava descendo. Ele estava empurrando um carrinho. Para. De café. Que ele estava entregando café nos quartos. Por causa da pandemia. E eu tinha descido. E ele me perguntou. Se ele poderia entrar. No. Elevador comigo. Porque o funcionário. Não poderia entrar com aquele carrinho. E ele devia estar atrasado. E eu disse. Claro. E quando ele entrou. Ele encostou assim. E falou assim. Nossa. O senhor parece demais com o pastor Cláudio Duarte. E eu falei para ele. Eu já estou cansado. De nem que eu me confundi com esse cara. Aí chegamos no térreo. Ele pediu que eu saísse. Eu falei. Não. Eu seguro a porta. Você sai. Aí ele saiu. Aí ele falou. Muito obrigado. Aí eu falei assim. Pô cara. Eu estou brincando com você. Eu sou o pastor Cláudio. Ele falou. Poxa. Que legal. Eu sou lá de Fortaleza. Aí eu fui. Fiz o check-in. Voltei. Sentei para tomar meu café. Ele se aproximou. Não é hábito de funcionários de hotel fazer isso. E começou a falar. De como meu ministério fez diferença na vida dele. E o cara começou a ministrar no meu coração. Falando das pessoas que me chamam de palhaço. Fala mal de mim. Que não me entende. Que não vê seriedade em mim. Mas ele começou a me dar testemunho de pessoas que mudaram de vida por causa. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se as pessoas vão te entender ou não. Isso é problema delas. Que você tem que ter uma vida íntegra. Que não dê a pessoa mais te acusar de pecado. Outra coisa. Se você quer viver bem. Se você não precisa da aprovação das pessoas. Pare. De se preocupar com as críticas delas. Vai viver o extraordinário ao lado de Deus. Pois é isso que ele tem para você. Saia daqui. Apesar de todo o seu cansaço. A sua decepção. As suas tragédias. As suas debilidades. A ausência de recursos. E tudo isso. Que você não está sozinho não, meu irmão. Está cheio de garotão aqui. De moleque. Aqui. Desculpa a expressão moleque. Porque é gente nova. Saindo de famílias humildes. De interior de todo o Brasil. Para tentar sucesso. Aqui. Gente que às vezes não tem onde morar. Não tem o que comer direito. Não tem dinheiro para comprar. Ou para pagar uma passagem. Certo? Para ir treinar. E muitas vezes vão treinar sem café. Porque é gente que está correndo atrás do sonho. Está assim de gente que já sofreu para caramba. Mas está lutando. Não desista não, meu irmão. Vamos embora. Você está cansado. Chega aos pés do Jesus e diz. Senhor. Eu creio em uma minha ajuda. Porque eu estou vindo de um rojão. Eu estou vindo de uma decepção após a outra. Mas eu não vou entregar o jogo. Eu sei que agora eu cheguei. Quando eu digo lugar certo. Não é por causa da igreja não. É o lugar. A hora certa. Você está diante do pai. Fala com ele. Para que você viva seu milagre. Sabe? Eu quero que você suba aqui e diga. Eu vivi. O extraordinário. Tem gente vivendo coisas que eu nem posso contar aqui. Igual o testemunho do cara que morreu. Que a mulher queria dar. Eu não deixei. Feliz porque o marido morreu. Coisa de doido. E pior que deve ter sido livramento. Para coitado mesmo, né? Mas a gente não pode contar. Para não desprestigiar o defunto. Ok? O que eu quero é que você. Saia para viver o extraordinário. E sabe quando você vai viver? Essa semana. E aí Legenda Adriana Zanotto